A necessidade de ela para beber provém daquilo que nós nos deixamos hoje. Um derrame de petróleo na costa portuguesa pode ser fatal para muitas espécies, mas para além do impacto ambiental que pode levar vários anos até estar solucionado, há somar as consequências económicas. Qualidade ambiental, recursos naturais, turismo. Muitas são as parcelas a somar quando se fala num acidente com hidrocarbonetos. No Algarve, há uma equipa que procura respostas para situações de crise através do projeto Argo Marino. O principal objetivo é desenvolver um sistema de controle de tráfego marítimo e de detecção de derrames de petróleo. Portanto, o principal objetivo é a detecção e a gestão da crise subsequente a um derrame de petróleo. São modelos informáticos que permitem prever o desenvolvimento da mancha de petróleo e permitem prever a direção e as consequências desse derrame de petróleo. E essas tecnologias estão a ser desenvolvidas para a Itália, mas paralelamente estão também a ser aplicadas já à costa portuguesa, nomeadamente à costa do Algarve.